Gênesis 40 e 6 O encontro de José com seu pai E Jacó enviou Judá diante da sua face a José para o encaminhar a Gózem E chegaram à terra de Gózem Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel seu pai a Gózem E mostrando-se-lhe lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo E Israel disse a José Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto que ainda vives Depois disse José a seus irmãos E a casa de seu pai Eu subirei e anunciarei a faraó e lhe direi Meus irmãos e a casa de meu pai que estavam na terra de Canaã vieram a mim E os varões são pastores de ovelhas Porque são homens de gado e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas e tudo o que tem Quando, pois, acontecer que faraó vos chamar e disser qual é o vosso negócio Então direis, teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora Tanto nós como os nossos pais Para que habiteis na terra de Gózem Porque todo o pastor de ovelhas é abominação para os egípcios Música 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 Música